Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula vamos falar sobre os tipos de substratos que devemos ou não devemos utilizar em nossas orquídeas e também vamos aprender quais são os materiais, vamos ver quais são os materiais que são necessários para a gente iniciar o cultivo de nossas orquídeas. Então vamos lá, vamos falar primeiramente aqui dos vasos, já tem aula no canal sobre vasos, mas a gente vai mostrar para vocês, os vasos são bem importantes, você ter sempre em mão vários tipos de vasos de diversos tamanhos, de diversas formas para que se adequem ao seu modo de cultivo e para quando você precisar de emergência, uma orquídea caiu do substrato, um vaso quebrou, você poder fazer o replante. Outra coisa que devemos ter é a questão das hastes, os tutores. Esses tutores existem de diversos tamanhos, você pode estar comprando no mercado livre e você vai utilizar ele para fazer o quê? Para fazer o tutoramento da orquídea, basicamente você vai prender a orquídea e deixá-la firminha no vaso. Também serve para você hastear uma haste floral, para você segurar uma haste floral que está muito pendida, então ele tem uma função bem interessante, é um produto fácil de ser encontrado, muito barato também. Outra coisa que você deve ter em mãos é as tesouras ou tesoura, de preferência a tesoura de poda ou de corte, é uma tesoura especializada, específica para orquídeas, que tem essa característica, uma ponta mais curta, ela é bem afiada, a minha já está velhinha, já está surrada, mas é uma tesoura que dura bastante. Você vai encontrar esse tipo de tesoura em gardens, você vai encontrar em lojas especializadas em vendas de materiais e também vai encontrar principalmente em orquidários, mas se você não tiver uma tesoura de costura também quebra um galho. Outra coisa que nós devemos ter com certeza são as plaquinhas, essas plaquinhas elas são importantes para a gente fazer a identificação das orquídeas, bem como ela serve para colocar outras informações, como por exemplo, vou fazer um selfie em minha orquídea, vou fazer uma polinização, e aí eu quero colocar as informações desse tipo de selfie que foi feito, desse tipo de polinização, cruzamento que foi feito de modo geral. Então eu coloco as informações e ali fica guardada para quando eu precisar. Outra coisa que nós devemos ter é o amarril, esses amarrils, esses pedacinhos de arame revestidos com plásticos são muito importantes para a gente fazer amarrar a haste floral, amarrar o tutor, amarrar o pseudobulbo, fazer uma série de coisas de modo geral, a gente precisa bastante desse material. A gente deve ter esse material aqui, essa fita que serve muito para a gente amarrar as orquídeas em tronquinhos, então para você amarrar as orquídeas em pedaços de madeira, esse material aqui é muito bom, prende bem, tem uma durabilidade bem boa. A canela em pó, a canela em pó para quem está iniciando é um produto básico, porque ele é um cicatrizante, então é um produto bem interessante você ter no início do seu cultivo. Outras coisas, como adubos defensivos, não foram mencionados aqui, mas você deve ter também para você, tanto para você que está começando o seu cultivo, ou para aqueles que já têm um cultivo mais avançado. Porém, nós temos uma aula específica sobre esse assunto, então por isso que não estão aqui esses produtos. Agora a gente vai falar sobre os substratos. Então aqui nós temos os tipos de substratos e materiais que podemos plantar orquídeas. Começamos aqui pelo nó de pinho. O nó de pinho, gente, é um material muito bom, não é tão fácil de ser encontrado, mas ele tem uma resistência, uma durabilidade muito grande, sem contar que ele geralmente é rugoso. Então as orquídeas amam esse material para a gente plantar elas, tanto na parte externa, quanto muitas vezes na parte mais interna do nó de pinho. Muitas vezes ele vem ocado, então a gente só fazer furos nas laterais e plantar dentro como se fosse um vaso. Fica maravilhoso, gente, esse tipo de cultivo aqui. Então a gente pode plantar as orquídeas nesse material de diversas formas. É um tipo de cultivo para quem gosta de regar bastante as orquídeas. Esse material que vocês estão vendo aqui é a casca de pinos. Aqui nós temos dois tipos, a casca natural, recém extraída da madeira, e aqui nós temos uma casca já pré-industrializada, onde ela foi polida. Esses dois materiais aqui, eles precisam ser feitos um tratamento, então eles não vieram prontos. Então se você encontra isso no mercado, você deve fazer a limpeza desses materiais. Esse aqui já vem limpo, mas esse daqui não. Então você precisa fazer a limpeza, neste caso. Nos dois casos você deve fazer o tratamento. O que consiste o tratamento? Além da limpeza, você vai colocar esse produto, esse material, esse substrato, em um balde, em um tambor, em uma vasilha com água. A água vai ter que cobrir ele e ele vai ficar decantando, ele vai ficar ali dentro da água por cerca de 25 dias, pelo menos. Então é o tempo mínimo que ele deve ficar dentro da água, repousando, para que os sais, o tanino e outros materiais tóxicos acabem sendo eliminados e aí você poder utilizar. Uma coisa importante, esse material está em uma granulometria grande, vejam só. Então não é um material tão bom assim, você precisa fazer o corte, com a tesoura, com o alicate, alguma coisa assim. Você faz o corte do tamanho que você precisa utilizar. É trabalhoso, mas é importante você fazer esse corte, a diminuição do tamanho do substrato, para você poder utilizar depois nas suas orquídeas. Então aqui é a casca de pinos no estágio puro, sem mistura, sem mix. A casca de pinos é um produto que tem uma durabilidade muito grande, é ótimo para as orquídeas. Eu diria sim que é um dos melhores materiais que nós temos para cultivar orquídeas hoje. Então você pode estar utilizando para plantar basicamente todas as orquídeas epífitas e até mesmo algumas terrestres. Estando na granulometria correta, você pode plantar até mesmo as orquídeas terrestres nesse material. Ele tem uma versatilidade muito grande, além da duração, ele não retém tanta umidade, a umidade que fica no substrato é pouca, então ele garante uma boa aeração para as raízes e evita apodrecimento da planta. Outro material que nós temos aqui é a casca de macadâmia. A casca de macadâmia é um produto de grande durabilidade, ele dura aproximadamente 5 anos, até mais, às vezes se o cultivo for correto. E ele é muito bom para cultivar basicamente todos os tipos de orquídeas epífitas, não é bom para orquídeas terrestres. Aqui nós temos o esfagno. O esfagno é muito bom, muito utilizado no cultivo de orquídeas e ele serve para aquelas orquídeas que necessitam de mais umidade de modo geral, ou para você manter a umidade controlada dentro do seu vaso. Então, você pode estar utilizando ele da forma in natura, com o vaso de barro, com o vaso de plástico, ou você pode utilizar ele em mistura com outro substrato. Você pode utilizar, no caso, misturado com a casca de pinos. Faz uma mistura, coloca uma porcentagem de 80% de casca de pinos, 20% de esfagno, e você vai ter uma boa umidade dentro do seu vaso. Porém, aí você deve estar tomando um pouco mais de cuidado com as regas, porque o esfagno demora mais secar, principalmente se ele estiver no fundo do substrato. Então, se ele estiver aqui dentro do vaso, ele não pegando ventilação, ele vai abafar as raízes e vai ajudar a criar mofo, além de possibilitar o apodrecimento das raízes por sufocação. Aqui nós temos dois tipos de materiais muito bons para drenagem. geralmente eu utilizo no fundo do vaso. Então, esse material é o seixo de rio e a pedra brita. Então, esses materiais, eles devem ser feitos uma limpeza antes de serem utilizados. Você pode fazer a limpeza dentro de um tanque e aí fazer o batimento, mexer com a mão ou com uma madeira até sair toda a sujeira, toda aquela parte de poeira, areia ou qualquer tipo de material argila que possa ter, tá bom? Na última enxágue, você deve colocar cerca de 100 ml de cloro para cada 10 litros de água para você fazer a esterilização do material para não ficar nenhum tipo de fungo ou bactéria nele, tá bom? É um material que garante uma boa drenagem. Muita gente está utilizando para cultivar valqueriana somente na pedra brita, somente no seixo e está dando certo. Porém, eu aconselho que você utilize ele em mistura com outros materiais, principalmente no fundo do vaso. Coloca ele no fundo do vaso, dois dedos, para dar uma ventilação, garantir que o vaso fique mais aerado. É um material, então, que tem uma grande durabilidade, praticamente interminável, diria assim, e que vai muito bem no cultivo de orquídeas epífitas e rupículas, né? Aquelas orquídeas que vão em rocha. Outro material que nós temos é o carvão. Exatamente esse carvão que vocês estão vendo. Muita gente se assusta. Ah, mas aonde que eu consigo carvão? É o carvão que você compra para churrasqueira, gente. Só não pode utilizar diretamente o carvão lá da churrasqueira, porque ele vai ter sal, ele vai ter gordura. Então, você compra um saco de carvão, faz a limpeza dele, abre, faz a limpeza, e aí você pode estar diminuindo o tamanho, cortando, quebrando os pedaços com uma tesoura, com um martelo. Aí você vem e vai cortando os pedacinhos até você deixar ele do tamanho que você quer. Um material muito bom. Muita gente cultiva só no carvão, porém, eu digo assim, não é ideal, principalmente para quem está iniciando no cultivo de orquídeas, não deve se cultivar somente no carvão, porque é um substrato que seca muito rápido e que não tem controle, não tem experiência ainda com relação à umidade, pode ter problemas de desidratação nas orquídeas. Então, ele é um material que você deve utilizar em conjunto com a pedra brita, com o seixo, com a casca de pinos, com o esfagno, com a macadâmia ou com outro tipo de produto. Aqui nós temos um material perfeito para cultivar orquídeas. Vejam só, esse aqui é um mix. Aqui tem carvão, tem casca de pinos e está bem trituradinho, gente, com um tamanho bem diminuto, diria assim, uma granulometria bem fina, o que garante para as orquídeas uma boa comodidade das raízes, garante que a orquídea se fixe muito bem e, consequentemente, tem uma boa aeração e uma boa umidade no substrato. Então, vai manter o substrato mais controlado, vai garantir que a orquídea tenha uma segurança e uma estabilidade maior no cultivo, de modo geral, em vaso. Então, se você quer comprar um produto, quer criar o seu material por conta própria, eu sugiro que você deixe ele aproximadamente desse tamanho. não menor que isso, mas também não muito maior que esse tamanho, porque você vai ter depois problemas com o desenvolvimento da planta. É fácil de ser encontrado, a gente encontra em orquidários, já vem, é um produto que já vem limpo, já vem pronto, é só você utilizar. Geralmente, utilizo assim, coloco dois dedos de pedra brita e depois replanto o resto com esse material aqui, tá bom? Aqui nós temos um material que eu não aconselho a utilizar, junto com esse daqui, vou falar de outro. Aqui nós temos a fibra de coco e nós temos também o chip de coco. Tanto a fibra de coco, o chip de coco, são materiais que contêm muito tanino, retém muita umidade e apodrecem rápido. Então, eu não aconselho vocês estarem utilizando, principalmente se você não tem experiência. Se a sua orquídea veio plantada nesse material, se veio plantado no chip de coco, que é aqueles pedacinhos de coco, aquela fibra que vem junto com o vaso, eu sugiro que você rapidamente faça o replante, troque para um material assim, material misto. E aqui nós temos o chaxim, o chaxim difícil de ser encontrado, muito caro se é encontrado, e além disso é ilegal. Então, nós temos um produto que era muito utilizado, antigamente o chaxim era o principal produto, meio de cultivo de nossas orquídeas, mas que hoje perdeu a função por causa da questão mesmo legal, de ser um produto que está tanto em falta no mercado, quanto é uma planta que está em extinção. Então, eu diria assim, o chaxim, ele é muito bom, mas o substrato aqui, esse substrato, ele não fica atrás do chaxim de forma alguma, ele é muito bom, e você pode fazer as combinações, você pode combinar com vários tipos de outros substratos, com a pedra brita, com o seixo, com a macadâmia, com o esfagno, dá para você fazer as diversas combinações, desde que você consiga adaptar, aí o vaso, consiga adaptar o seu modo de cultivo à planta, né? E para a gente finalizar, nós temos aqui o tronquinho, esse é o tronquinho de sanção no campo, ele é muito bom para a gente cultivar orquídeas epífitas, até os tipos de orquídeas rupícolas se desenvolvem bem no tronquinho, não dá para cultivar orquídea terrestre, não dá para cultivar simbídeo, não dá para cultivar faios, outras orquídeas que sejam terrestres, mas orquídeas epífitas e rupícolas, elas vão bem nesse tipo de material. É um material que fixa bem as raízes, é importante que ele tenha uma rugosidade, que o material tenha essa parte mais lixosa, mais uma característica de lixa, para que ele fixe melhor as raízes. Então, quando você vai plantar, é importante que você plante ele na parte que tem a maior concentração de rugosidades. Às vezes ele vem com casca, você não precisa tirar a casca, você pode plantar diretamente na casca, só faz uma limpeza, faz ali uma higienização, para você poder plantar. É um cultivo que vem muito bem, para quem gosta de molhar bastante, é um tipo de material que dá para você molhar bem, que ele resseca rapidamente, mantém as raízes sempre bem arejadas. E as orquídeas, de modo geral, amam. Então, aqui, pessoal, eu tenho esses materiais, vocês já sabem basicamente o qual eu utilizo, que é a casca de pinos, o carvão, a pedra brita e o seixo, com muitas vezes um pouco de esfagno. Mas, se você às vezes quer experimentar outro, sempre leve em consideração, o substrato nunca pode ficar úmido demais para nossas orquídeas, porque ele pode causar o apodrecimento das raízes. E nunca pode ficar seco demais, porque ele pode causar desidratação nas raízes e também a morte das raízes por falta de água, tá bom? Então, é essa a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!